O Chateaubriano era uma pessoa totalmente diferente do comum. Ele era um idealista, ele amava o Brasil. Olha, um menino de um buzeiro, pobre, que foi fazer... Até 10 anos era gago. Sempre foi um homem considerado a frente do seu tempo. Qualquer época que ele nascesse, ele era um dia. Ele era diferente, mas... De menino gago, tímido e analfabeto, que brincava pela pequena um buzeiro na Paraíba, Francisco de Assis Chateaubriand, bandeira de melo, tornou-se o magnata das comunicações e um dos homens mais influentes do Brasil entre as décadas de 40 e 50. Era um menino inibido, que ficava ali agarrado na saia da mãe. O tempo todo, todo mundo caçoava dele, todo mundo criticava. Sofreu bullying naquela época. O paraibano, que só conseguiu ler a primeira frase aos 10 anos, iniciou a carreira jornalística aos 15, escrevendo para a Gazeta do Norte e Diária de Pernambuco. Logo, ele mostrou desenvoltura. Mostrou que sabia um pouco de francês, mostrou que sabia um pouco de alemão, mostrou a sua convivência com padres. E ele, muito esperto, muito marqueteiro já naquela época, colocava exemplares de revistas francesas para impressionar. E assim, com essa desenvoltura sua, chamou a atenção das pessoas do jornal, que logo o promoveram e, rapidamente, ele estava na redação, escrevendo e fazendo seus primeiros artigos. E aí, ele foi estudar no Recife, na faculdade de Direito, e se formou com 23 anos. Fez concurso para a Cátrica de Direito Romano e passou aos 23 anos. E aos 23 anos, não conseguiu assumir a Cátrica, porque teve que ir ao Rio de Janeiro, já como advogado, fazer a defesa de uma causa, de um nordestino, contra o presidente, seu conterrâneo de um buzeiro, é Pitácio Pessoa. O império jornalístico de Assis Chateaubriand chegou a contar com mais de 100 jornais, emissoras de rádio, estações de televisão, revistas e agência telegráfica. Na Paraíba, o magnato das comunicações instala o jornal O Norte, em João Pessoa e Diário da Borborema, em Campina Grande. Ele era um magnata, ele tinha um pédio jornalístico. E os associados eram mais de 28 jornais, 30 estações de rádio, a editora O Cruzeiro, a revista O Cruzeiro, que era a veja da época, fora a Retupita, elas não. Então, ele era um cara dez vezes mais rico e mais importante do que Roberto Marinho, daquela época, que só tinha a Rádio Globo e o jornal O Globo. Ele foi, ligou a chave e liga a máquina. Quando ele ligou a chave, aí eu imprimi a capa, né? Eu nem imprimi a capa, aí ele tirou assim, ele mesmo tirou, parece que ninguém tirasse, não. Ele mesmo tirou, ficou olhando, 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 olhando. Aí, isso pode ser, rapaz. Aí eu disse sim, né? Quando eu disse isso, parabéns pela impressão. A impressão está muito boa. Eu disse, obrigado, aí ele chegou e me deu um abraço. Eu disse, eu estou meio sujo aqui. Ele disse, não tem nada, não. Aí abraçou-se comigo, já vai. A história dos Diários Associados em Brasília, aqui no Distrito Federal, começa em 1960, exatamente no dia em que a cidade foi criada, foi fundada. Naquela época, houve uma conversa entre Juscelino Kubitschek e Assis Chateaubriand de trazerem para a capital, dele assumir, Assis Chateaubriand assumir o desafio de trazer para a capital o primeiro veículo impresso e o primeiro veículo de mídia eletrônica para a cidade. E o desafio era inaugurar também no dia 20 de abril de 1960, 21 de abril. Então, realmente, tanto um quanto o outro eram muito ousados e esse sonho se realizou. Em 1927, Chateaubriand cria a revista O Cruzeiro, que teve a maior tiragem da América Latina. A publicação estabeleceu uma nova linguagem e um marco na imprensa brasileira com inovações gráficas, grandes reportagens e ênfase ao fotojornalismo. Ele não só modificou a maneira de se fazer jornal, de sair daquele tipo de matérias mais literatas, mais alongadas, e criou um tipo de jornalismo mais provocador. Isso realmente despertou o interesse das pessoas pelo jornalismo. Ele interessou-se não só em modernizar os seus equipamentos, mas também em criar novos instrumentos, como a agência de notícias, e propaganda do Brasil, foi ele que criou. Em 1941, durante o governo Getúlio Vargas, o jornalista idealiza a campanha nacional de aviação. Com o lema Deem Asas ao Brasil, a ação ampliou o número de aviões, de pilotos civis e militares, criou novos aeroclubes e consolidou a aviação civil no país. Todo mundo respeitava e ele era muito temido. Então, ele conseguia coisas no governo pela relação com os políticos e com Getúlio Vargas como presidente da república, mas também na hora de ferir, ou na hora de querer conquistar um certo direito, ele batia forte no governo e aí criava uma série de amizades, tanto com Getúlio Vargas como também com Juscelino Kubitschek. Ele usufruía muito das benesses do governo de Juscelino Kubitschek, mas nunca deixou de criticar o seu ponto de vista com relação à criação de Brasília ou à transferência do Rio de Janeiro para Brasília, na formação daquela cidade por Juscelino Kubitschek. O temperamento forte e a forma de gerir os negócios renderam a Assis Chateaubriand o título de Cidadão Kane, uma referência ao filme de Orson Welles, que narra a história de um menino pobre que se torna um dos homens mais ricos do mundo. A primeira cidade resgatada pelos aliados na Segunda Guerra Mundial foi uma cidade denominada Bahia. E o governador do Rio Grande do Sul queria transformar uma vila com o nome de Bahia para homenagear essa cidade francesa. Como a Assis Chateaubriand, na época, era diretor dos diários associados, tinha uma força política muito grande e conseguiu, com o interventor Rui Carneiro e o prefeito de Santa Rita, de Orson Chianca, criar uma praça, levantar um obelício com o nome Viva a França e trazer da França cinco quilos de areia para fazer um pacto de união entre a Bahia Brasileira e a Bahia Francesa. Sarney dizia que ele era feito fogo, as pessoas não podiam chegar perto dele, não pegava fogo. Então, eu perguntei, mas por que, presidente? Ele disse, não, porque ele só queria saber das coisas dos outros e depois botava na cabeça dele e fazia o que ele nem entendia. Com seu espírito inquieto e empreendedor, Assis Chateaubriand funda, em 1947, com a ajuda do crítico de arte italiano Pietro Bardi, o Museu de Arte de São Paulo. Instalado inicialmente na série dos diários associados, o MASP é inaugurado com uma coleção de obras de grandes artistas adquiridos na Europa do pós-guerra. Após 12 anos de construção, a nova série do museu é inaugurada na Avenida Paulista, em 1968, com um acervo de 8 mil obras, o MASP é considerado o maior museu da América Latina. O MASP é um tesouro do nosso país, criado pelo paraibano Francisco de Assis Chateaubriand, bandeira de melo. Eu acho que é uma honra para o Brasil. Chateaubriand fez muitas coisas controvertidas, para dizer o mínimo, mas ele criou a principal instituição de arte europeia do Brasil. Admirador das artes, Chateau deu oportunidades a escritores e artistas até então desconhecidos, entre eles Milor Fernandes, Anitta Malfatti, Di Cavalcante e Cândido Portinari. Em 18 de setembro de 1950, o paraibano visionário, empreendedor e polêmico, dá um dos passos mais audaciosos de sua vida. Chateaubriand inaugura a TV Tupi, a primeira emissora da América Latina e a quarta do mundo. Tem início a televisão no Brasil. A implantação na TV no Brasil surge muito mais por um impulso bairrista de Assis Chateaubriand do que propriamente uma intenção empresarial. Em 1949, ele tinha lido uma nota no jornal O Globo do Rio de Janeiro informando que a Argentina estava se preparando para lançar a primeira televisão da América do Sul. Então ele ficou louco com isso, queria que o Brasil passasse na frente, providenciou a compra dos equipamentos. De forma totalmente improvisada, em setembro de 1950, ele inaugura a TV Tupi de São Paulo. Ele compra as câmeras, monta o estúdio e se lembra que não tinha receptores para receber essas imagens. Então, apressadamente, faltando poucos dias para a televisão entrar no ar, ele manda contrabandear cerca de 200 aparelhos, distribui pelas principais lojas do centro de São Paulo e com alguns possíveis patrocinadores futuros, que ele dá de presente, para poder iniciar essas transmissões da TV Tupi. A TV Tupi indicou caminhos para a produção televisiva brasileira. Surgem as primeiras novelas. Na Paraíba, a Sim Chateaubriand inaugura a primeira televisão na cidade de Campina Grande, a TV Borro-Borema. Muita gente pensa que quando o Chateaubriand quis instalar uma televisão em Campina Grande, era uma coisa sentimental, de amor pela cidade, porque ele viveu aqui na adolescência, ele tinha 17 anos, ele passou um tempo em Campina Grande e se identificou muito com a cidade. Mas é totalmente errado. Quando o Chateaubriand implanta a televisão em Campina Grande, ele tem uma visão empresarial fantástica. Naquela época, entre as décadas de 1950 e 1960, Campina Grande era o décimo terceiro município brasileiro, em importância econômica, social, cultural e assim por diante. Aí alguém disse, doutor Assis, o senhor está doido? Por que uma televisão em Campina Grande, no interior da Paraíba? Aí disse que ele bateu na mesa e disse, Campina Grande é a Chicago do sertão. A carreira política oficial do dono dos Diários Associados teve início em 1951, quando ele se torna senador da Paraíba. Em 1955, é eleito senador pelo Maranhão. Durante toda a vida, o Chateaubriand manteve extenso leque de relações com políticos, personalidades internacionais, empresários e até com a rainha Elizabeth II, que o chamou de amigo da Inglaterra. Chateaubriand era o homem do mundo. Para você ter uma ideia, Chateaubriand, os amigos de Nova York e de Chateaubriand, era Nelson e David Rockefeller. Vocês não fazem a menor ideia, o Chateaubriand era o homem da cúpula, o máximo, era amigo de Rainha Elizabeth II, de princesas. O Papa Paulo VI, antes de ser Papa, era amigo do Chateaubriand. Com a morte do Getúlio Vargas, em 1954, o jornalista ocupa a cadeira do ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. Em 1955, durante o governo de Juscelino Kubitschek, Chateau é nomeado embaixador do Brasil na Inglaterra. Ele disse à sua Alteza, a rainha, que o presidente Juscelino não mandou o embaixador, mandou um repórter. Em 1960, Chateaubriand sofre uma trombose, que o deixa paralisado. Via ou ouvia perfeitamente bem tudo, mas ele não emitia sono, não falava. E o desespero dele era muito grande. Você pode imaginar um homem poderoso, dono de 66 empresas, jornal, rádio e televisão de norte a sul, de leste a oeste, era na ocasião embaixador em Londres, do Juscelino Kubitschek, e, de repente, acordar mudo, entrar numa... como é que se diz? Um hall-x para fazer uma tomografia e, uma semana depois, acordar vendo todo mundo sem o poder da palavra. E aí eu escrevi o alfabeto, cheguei perto dele e falei, olha, a partir desse momento, todo mundo ali, eram seis ou sete pessoas, falei para ele, a partir desse momento, eu vou lhe formular, eu vou começar a ler, da letra A e você vai piscar ou você vai fazer um ligeiro movimento para confirmar. A palavra começa com A, se começar com A, você pisca o olho, faz o movimento para confirmar. E aí eu fui, comecei a escrever e aí eu vi que dava para formar a palavra e da palavra... Isso durou umas três horas, você pode imaginar. Da palavra à frase. Tetraplégico, o jornalista consegue se comunicar apenas por balbucios e por meio de uma máquina de escrever construída especialmente para ele. Eles programaram a máquina elétrica como fosse um jornal falado. Com espécies de tentáculos que iam puxando e ele ia conseguindo lentamente, letra por letra, escrevendo aqueles artigos que eram publicados em todos os jornais associados, inclusive na revista O Cruzeiro. Mas para chegar a movimentar esse dedinho, ele levou oito meses para tentar relaxar aquele dedinho e fazer aquele dedinho funcionar. Ele tinha que ir lá, naquele furo lá, enfiar aquela agulha para a fisioterapeuta puxar do outro lado e ela retornava e a agulha e fazia ele pegar novamente. Só em pegar aquela agulha ali, ele perdia 15, 20 minutos. E às vezes ele não conseguia acertar um furo daquele. Ele ficava tão angustiado, tão desesperado, que ele caía, ele voltava assim. Eu trazia ele do quarto andar e enfiava, levava, empurrando a cadeira de rosa, o Chateaubriand. Quando chegava no cato, ele se derramava, chorava. Mas a dificuldade de locomoção e fala não impede que Chateaubriand continue no comando dos diários associados e exercendo as atividades políticas e empresariais. Mesmo com a saúde debilitada, Chateaubriand continua participando de eventos e viajando para tratar de negócios que iam desde a compra de obra de arte até a pecuária. Ele fazia simpósios sobre algodão fibra longa, sobre milho opaco, sobre a... como é que se diz? A qualidade de terra. Importava animais estrangeiros da Inglaterra para fazer... Ele tinha uma fazenda com inseminação artificial, que era o começo disso, no Rio Grande do Sul, para melhorar a raça bovina brasileira. Então, ele era um pioneiro, pode-se dizer, em tudo. Em 1964, Chateau participa de decisões que iriam marcar profundamente a história política do país. Foram os diários associados que fizeram a Revolução de 64. Como o Jânio Quadros tinha sido um presidente feito pelos diários associados, foi a maior decepção para o Chateaubriand, foi a renúncia de Jânio Quadros. Enquanto o Jânio Quadros, Chateaubriand, trabalhou com... depois da derrocada do Jânio Quadros para o João Goulart assumir o governo, estava tudo bem. Só que o João Goulart não negou as qualidades políticas que ele tinha. Ele continuou com os aliados. E o Chateaubriand não aceitou, porque o Chateaubriand era um anticomunista ferrenho. E era... Ele escrevia, ele... Aí ele virava macho mesmo da Paraíba, entendeu? Se ele pudesse, mandava dar um tiro em cada uma daquelas pessoas. Era terrível, Chateaubriand era terrível. Na hora de condenar uma pessoa, de crucificar, era para valer. E o Chateaubriand detonou o Jânio Quadros e foi daí que veio a Revolução de 64. Essa que é a verdade. Em 1967, o Paraibana entrega à Fundação Universidade Regional do Nordeste o primeiro acervo do Museu Regional de Campina Grande, hoje, Museu Assis Chateaubriand. Na década de 1960, no final dos anos 60, ele criou uma campanha nacional de museus regionais. Ele queria instalar em cidades, não necessariamente capitais, museus onde as pessoas pudessem ter acesso a obras de artistas importantes, não só do Brasil, mas também do exterior. Então, ele criou três museus. A ideia era fazer mais, mas só deu para fazer três. O Museu Regional de Olinda, o Museu Regional de Feira Santana e o Museu Assis Chateaubriand aqui de Campina Grande. Como é que Chateaubriand fazia para conseguir acervo para esses museus? Ele ligava para o empresário paulista, no meio da noite, e dizia, olha, fulano, parabéns, eu soube que o senhor acabou de doar uma obra de portinário para o Museu de Campina Grande. Aí o cara fazia, eu, doutor Assis, acho que houve um engano, não estou sabendo de nada. Como? Me informaram que o senhor teria comprado um quadro para o Museu de Campina Grande? Não, 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 houve engano, agora está ruim para desmentir, porque amanhã vai sair dos 30 jornais associados em primeira parte, tem uma matéria no Cruzeiro e vai sair em todas as emissoras de rádio, inclusive na rede Tupi. Como é que eu vou desmentir isso? Aí o cara dizia, é, tá bom, aí comprava o quadro e mandava para o museu. Ele procurou um empresário e esse empresário disse, olha, Chateaubriand esse dinheiro que você está querendo comprar esse quadro seria muito mais útil a mim oferecer em donativos para os ancianianos. Ele viu aquilo como um fora indesejável que ele quis, o empresário quis por baixo dar uma rasteira nele. Ele maldosamente, mas é coisa de gênio que pratica essas coisas, colocou um anúncio na primeira página do diário de São Paulo dizendo que a partir das sete horas da manhã, na sua residência, a rua tal e tal e tal, o empresário fulano de tal estava fazendo doações durante todo o dia aos leprosos de São Paulo. e a última vez que eu me tive com ele foi lá em Vitória. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Aí eu disse, não, estou lá aqui em Vitória implantando a televisão. Ele disse, mas guarde o dinheiro porque esses cabelos daqui estão todos sabidos. Aí ele dizia, isso foi o próprio pessoal dele, né? incomodava o povo que fosse governo e tudo por causa desse poder que ele tinha. É tanto que terminaram gente destruindo o canal, o associado. Chateaubriand foi um grande repórter. Era a sua grande vocação. Qualquer época que ele nascesse, ele era um gênio. Era diferente. A cabeça de Chateaubriand foi diferente. Não tem todo mundo. Você pode ter uma cabeça muito inteligente, mas igual a Zinha, igual a dele, eu disse que isso. Quando ele pressentiu a morte de fato, ele escreveu e ditou as palavras até uma semana antes de entrar em estado de coma, ele ditou a última frase. Peço, caros amigos, não escreverem pataquadas a meu respeito. Após entrar em coma, a Chateaubriand morre no dia 4 de abril de 1968 aos 75 anos. O magnata das comunicações foi velado a seu pedido ao lado de pinturas, simbolizando as três coisas que mais amou na vida. O poder, as mulheres e a arte. A Chateaubriand 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 Amém. Amém. Amém.